Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você hoje, hoje nós estamos aí, acabamos de resumir o sistema de elevação né, elevação e baixação, é da nossa, é do nosso carrinho né, do nosso carrinho da serra, anta serra que eu vou te falar para você né, tá dando trabalho, mas ó, tá ficando cheio no último, eu espero que vocês fundem esse vídeo de hoje né, que eu vou te explicar assim uns detalhes mais miudinho de espécie, o tipe que nós fizemos a elevação e a sungação e a baixação do nosso carrinho, tá quase pronto, tá quase pronto, mas você fica quietinho, já peço você que dá aquela likeada aí, que se inscreva no canal, lembrando que o sininho seu, se ele não tiver preto, você não vai receber as notificações suas não viu, as nossas que vai para você viu gradouro, se o seu sininho está preto com dois negocinhos assim, dois coisinhas no rio do sininho, é, se ele não tiver preto, ele tem que fazer ele ficar preto, como é que faz, é só clicar nele e escolher todas, aí cê clica em todas e ó, cê vai ficar sabendo tudo que nós faz aqui né. Chico no outro trem, vem cá cê vê, ó, nós, a tal da adaptação técnica tá correndo frouxa aqui, viu gradouro, daqui ó, é, de uma hora para outra tem um faz de desmancha que você nem calcula como é que é o trem, mas lá vai né, lá vai, não é que nós pensa assim, agora, agora, na fé nós desmancha e faz de novo né, faz de outro tipo, mas fizemos um sistema aqui, na, por enquanto nós estamos usando uma chave aqui em cima para rodar, quer ver? Ó, roda para lá, ele sobe né, roda para cá, ele desce né, aí o trem vem só no criatura, ah, nem, seu treino não é fácil não, viu? é, é, mudou de novo, ah não, de mudou de novo, eu sei que tá acompanhando há mais tempo, já que nós começamos a fazer ela com rodeiro de carrinho de ferro, não deu né, experimentamos fazer com rodeiro de mota, não deu também, dá né, não é, não deu né, é, não deu porque os nossos rodeiros tá tudo empenado né, mas cê pode fazer com rodeiro de mota, com rodeiro de carro né, com rodeiro de madeira né, é, tem que tá bem certinho mesmo, não pode tá empenado, trocido né, é, balangando né, porque senão vai tá problema, nós já tamo aí, né, agora, ainda bem que nós fez isso né, nós já tá o trem prontinho, né, desadradinho, tem da, né, dá uma dor de cabeça né, cê tem que pensar como é que faz com o trem, com o trem prontinho, com rodeiro de mota, na que nós foi ligar lá, soma, o trem pulou feito um cabrito né, que não vai dar, aí nós tinha duas opções, comprar uns rodeiros de novo ou desempenar aquele, foi desempenar não compensa né, então nós vamos partir para a segunda opção né, para terceira né, que é usar os rodeiros de madeira que nós tinha, aí enquanto isso nós foi ajeitar o trago do carrinho né, que eu tava com problema também né, os rolamentos, cê viu que nós botamos os rolamentos de banda lá né, né, também, além dos outros quatro rolamentos que tem para baixo, tem agora tem quatro de banda para modelinhar ele direitinho, agora o bichinho tá rodando sozinho, é, ficou problema do carrinho agora do rolamento, agora deu certo, resolveu o problema né, o nosso trolo agora tá funcionando com uma maravilha, então vou partir para outra fase agora da 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 serraria, que é a mais uma né, agora vamos ver se tem que funciona o motor, botou o motor lá também, olha lá, ó ó, olha lá, cê tá doido, o trem ficou certinho mesmo, ela não tá tremendo é nada né, nós vezes o trem certinho balanceou com as rodeiras né, cê tem um vídeo aí que mostra como é que nós fizemos isso aí, como é que nós tornilhamos ela lá, tá vendo, aí ela agora na prática funcionando com a velocidade que vai ter mesmo, setecentos rotação por setecentos RPM que lá diz, rotação por minuto, beleza, então nós vamos partir para outra fase agora né, que é o problema do elevador né, aquilo que nós começamos no começo, vamos te mostrar como é que nós fizemos. Esse elevador tem um lote de né, de opção, cê pode fazer isso com cabo de aço né, com né, com corda né, tem muita gente que faz com corda, com os cabos enrolando né, ou com parafuso, nós optamos agora por fazer pelo parafuso, parafuso tem um lote é mais complicado, mas tem um lote de vantagem né, para fazer estranha lá, nós compramos duas barras roscadas né, dessas cinco oitavos, por sinal, cara, quase cinquenta conto, quarenta conto, mais de quarenta conto, uma barra dessas de um metro né, mas funciona beleza né, porque o cabo se você for rodar a manivela, puxar o tempo arriba, ele corre o risco de descer, o parafuso não né, o parafuso em qualquer posição que você parar, cê não precisa mexer com nada, apertar parafuso nenhum, ele não desce, ele para na rodando, que você parar de rodar, ele para, então a vantagem é essa, uma das vantagens maior é essa né, e nós arrumamos essas duas ela, cê viu que nós sordamos, arrumamos esses, sordamos dois pinhão, uma porca num pinhão, depois nós botamos lá duas porca embaixo, um rolamento, aquele rolamento é para que Zandrade? Aquilo é só para para a moda de segurar, para não estragar a rosca né, na pressão que vai fazer lá na hora que tá rodando, para não estragar a rosca, não ir afinando o parafuso, nós botamos o rolamento para segurar, os pinhão sordado na porca né, agora bota uma contra porca, dá um pingo de sorda lá, sei lá, tá vendo, daquele tipo lá, aí para ficar mais, mais, mais fácil de rodar, bota uma arruela grande, em riba lá né, daquela lá, chega o negócio no limite, que não aperta, que não tem forca, mas também que não aperta, para ficar com a forca boa, com duas chaves, cê dá aquela apertada, travada nas duas, e agora dá um pingo de sorda, vamos dar um pingo de sorda, dispôs na rio né, agora não, dá para rodar sem né, mas para não correr isso, cê dá um pingo de sorda nas duas, nas duas porca, e pronto, agora nós tivemos que emendar, nós fomos lá na loja, na venda aqui, com certa mota né, pedimos a rapaz ó, mais duas, duas correntes para nós, com duas emendas, que nós precisamos das emendas agora, duas emendas, aí rumamos as emendas lá, nós medimos certinho lá, ó, tem facinho, mais da contra, fizemos a medida, e aí na hora que cê botar a medida lá, cê vai, nós fizemos até errado né, nós ajustamos depois para apanhar essa corrente naquela, ainda bem que não deixamos uma forguinha né, nas duas, nos dois pinhão né, tem que fazer força absurda, depois na hora que ele encaixa, ele fica forgado, ô, e agora, vem o que faz para vestir com F3, aí vamos usar as gabiarras né, as adaptação técnica lá, como já tinha um lote de coroa daquelas né, nós botamos uma coroa no trumei, vai mais me dar preso e nada não, não parece não, tem interessante, você roda para um lado, olha lá, a coroa anda ao redor lá, mas não sai de lugar não, ah, nem, mesmo, mesmo, olha lá, ó, e ela roda para lá e para cá, olha lá, e tá vendo, o tempo funcionou, o carrinho tá subindo, só que é tão, ó, nós fizemos um risco na parede, só para você ver, mas na sulera é uma imagem, aí uma, uma coroa só não deu, nós botamos duas, vamos esticar, se ficar bamba, você vem andando com as coroas né, para perto dos pinhão, aí vai esticando a correia, depois nós fizemos até um outro trem lá, de botar um eixo ali no trumei as duas coroas lá, a lasveira agora, pode usar uma nivela, mas já funcionou, tá beleza, bota um fluido ali para a moto, tem que facilitar mais, os parafusos tá tudo né, seca ainda e tanto, e o trem funcionou, beleza né, ah lá, nós botamos ali um suporte ali de trumei as duas coroas para a moto segurar a corrente para ela não descer, mas nem carecia né, o trem ficou bom, então quer dizer que o nosso sistema de elevação né, elevação aí, baixação, funcionou, tá, chique no urto, eu espero que você gostou do vídeo, que você já likeou, se não likeou, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa grande família caipira, um abração para você, fique com Deus e até mais, e nafe, nafe neném e continua com nós, até! E aí